Olá, Niseira do Brasil, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Vianna, professora da área de linguagens e a gente está com a questão do Exame Nacional do Ensino Médio para resolver junto com você. A questão diz o seguinte, bus da piedade. Vamos pedir piedade, senhor piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, senhor piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. O texto do Cazuza. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam o seu uso em sociedade. Vamos lá, quando a gente fala de gênero textual, automaticamente você tem que lembrar que o gênero vai ter uma função social. Ele só existe porque nós, sociedade, necessitamos deles. É por isso que alguns gêneros acabam existindo, se recategorizando ou uns passam a não existir mais. Por exemplo, o gênero carta a gente quase não utiliza mais. Acho que poucos de nós escrevemos cartas porque a gente substituiu por um outro gênero, que é o gênero digital, que é o e-mail, tá certo? Então o gênero tem uma função social, que é o que ele definiu aqui. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. E aí o que é a sequência textual? Da sequência textual a gente tira os gêneros, ok? Então a gente tem a sequência narrativa. Da sequência narrativa a gente tira, por exemplo, o e-mail que eu falei para vocês, a notícia, tudo bem? Então vamos lá. Alternativa a, expositiva, por discorrer sobre um dado tema, ou seja, ele está fazendo uma exposição sobre um tema? Não. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui no vídeo é uma sequência expositiva. Eu estou expondo sobre um determinado tema, acabei de falar, por exemplo, para você sobre gênero. Não é o que a gente vê aqui na canção do Cazuza, tudo bem? Então a alternativa a está falsa. Alternativa B, narrativa, por apresentar uma cadeia de ações? Também não. Ele está fazendo, senhor, piedade, piedade por isso. E é interessante que ele está chamando alguém, mas a narrativa não propõe isso, tá certo? Inclusive ele diz no enunciado, ladainha, né? Então a sequência narrativa não propõe isso, ok? Alternativa C, injuntiva, por chamar o interlocutor à participação, que é a alternativa verdadeira. E ela é tão verdadeira, porque a gente também tem assim, vamos pedir piedade para essa gente careta e covarde, vamos pedir, pedir. A gente tem no texto injuntivo também, o que é o texto injuntivo? É como se ele te desse uma receita de fazer alguma coisa. E para isso ele utiliza muito verbos, né? No imperativo. Nesse caso aqui a gente tem verbos no infinitivo. Vamos, uma locução verbal. Vamos pedir piedade. E ele está fazendo aí um chamado. Por isso que é uma sequência injuntiva, tá certo? Então injuntiva, por chamar o interlocutor à participação, ok? Essa é a alternativa verdadeira. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não têm relação com essa sequência de texto? Vamos lá. Descritiva, por enumerar características de um personagem. Nós não temos essa enumeração desse personagem. E a alternativa E, argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Na argumentação, quando a gente fala de sequência textual, a gente tem aí a proposição de uma tese e a defesa através de argumentos de uma tese. A gente não tem isso aqui no texto, tá certo? Então, dessa questão, a alternativa correta é a alternativa C, injuntiva. Ou seja, a gente tem uma sequência textual injuntiva. Se fosse um gênero, aí o gênero é ladainha, tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!